Fala galera do Dugrego, tudo bem? Eu sou o Claudione Culevate e nós estamos em mais um Dugrego Responde. Hoje quem vai responder a pergunta vai ser o Jean e sem recados hoje. Jean, a pergunta é o seguinte, ela foi enviada também, na verdade não é nem uma pergunta, ela pede para que fale sobre, é a Andressa Corrêa. Ela gostaria que a gente falasse sobre, assim, falar sobre definição de perdão e desafios em casos extremos como traição, mentira ou prejuízo físico. O que você pode falar sobre? Cara, mentira eu não acho um caso muito extremo não. Depende da mentira, mas traição, prejuízo físico é uma coisa ligada à outra, né? São pecados, na verdade, que pessoas praticam contra pessoas, né? Não contra Deus, mas contra o próximo, vamos colocar assim. Eu peguei dois textos aqui, para nós começar. O primeiro que eu vou ler aqui é Mateus 18, de 21 a 22, que fala assim, Então, Pedro aproximou-se dele e disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até sete. E Jesus disse, não te digo até sete, mas até setenta vezes sete. Isso dá quatrocentos e noventa vezes, né? Por dia. Por dia. Então, olhando só para esse versículo, nós temos que ver que, no mínimo, nós temos que perdoar uma pessoa quatrocentas e noventa vezes no dia. É muita coisa que a pessoa tem que fazer errada para você. Nós temos um outro versículo, que é o que eu quero mais explanar, que está em Mateus 6, capítulo 14... Mateus 6, versículo 14 e 15, que é o Pai Nosso, que ele fala assim, ó. Porque perdoaste aos homens e suas ofensas, também o vosso Pai Celestial perdoará vocês. Se, porém, não perdoaste aos homens e suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará suas ofensas. Aqui Jesus está nos ensinando, através de uma oração, que para nós receber perdão de Deus, nós também temos que perdoar as pessoas próximas de nós, que acabam fazendo algo, um pecando contra nós, né? Então, é muito importante, como cristão, ter essa prática de perdoar. É fácil? Não. É instantânea? Não. Mas o cristão, ele tem essa obrigação de perdoar a pessoa. Seja por uma simples mentira, por uma traição, por um prejuízo físico, um roubo ou um assassinato. Essa é a obrigação do cristão. Porque se nós não perdoar e não passar esse amor ao próximo, nós não estamos dando os exemplos como Deus faz isso com nós. Quantas vezes por dia nós pecamos contra Deus? Quantas vezes por dia nós temos que parar e pedir perdão para Deus? Eu acho que nós chegamos uns 490 vezes por dia, né? Até o meio-dia a gente chega. Até o meio-dia a gente deu conta desse limite. Então, é muito importante, como cristão, nós aprender a perdoar. Mas, muitas vezes, nós perdoamos e aquilo mesmo perdoamos, muitas vezes, acaba nos machucando no decorrer. Então, a melhor opção é, por um tempo, você distanciar para que aquilo acalme o seu coração e orar e pedir para Deus te ajudar nesse processo, até realmente esse perdão ser 100% liberado para a pessoa. Depende de alguns casos, né? Vou dar um exemplo de uma traição entre marido e mulher, né? Muitas vezes, um não consegue olhar para o outro instantaneamente. Mas, com o tempo, com muita ajuda, com muita oração, eles vão acabar se perdoando e têm que se reconciliar. Ainda mais se tiver um filho junto, porque eles têm que conviver até o resto da vida entre um e outro. Então, o cristão, ele tem essa necessidade. Nós vamos dar um exemplo prático para isso, que é o próprio Cristo, né? Lá na cruz, quando o Cristo está morrendo, ele fala assim, Pai, perdoa eles, não sabem o que fazem. Está lá em Lucas 24, 34. Jesus está lá na cruz, morrendo por culpa nossa, por nossos pecados, e ele simplesmente fala, Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Jesus passou por todo o sofrimento. Não só o sofrimento físico que ele sofreu naqueles momentos, mas sim o sofrimento de encarnar um rei, um Deus, desceu a terra, se tornou homem, viveu com homens. Isso já é um sofrimento para Cristo. Porque ele poderia simplesmente estar lá no céu, de boa, sem sofrimento nenhum, mas não. Ele encarnou como homem, tendo toda a necessidade de um ser humano. Isso faz parte do sofrimento de Cristo. Ainda mais nós vamos lá, castiga Cristo, machuca Cristo, e todo o nosso pecado está em cima de Cristo na cruz e ele simplesmente pede para Deus nos perdoar por aquilo que nós estamos fazendo por ele. Isso é uma virtude do cristão. Só que aí você vai me perguntar, Jean, mas tem pessoas que são cristãs que perdoam. Sim, tem pessoas cristãs que perdoam. Por quê? A graça é comum para todos. E essas pessoas, muitas vezes, têm boa índole. Nascem com essa natureza, com essa virtude de perdoar as pessoas. Mas nós podemos agora ter dois tipos de perdão. Uma virtude natural, que todos podemos ter, não precisa ser um cristão. E ter uma virtude sobrenatural, aquela que é imputada por Cristo em nós. Onde nós, como cristão, não temos a escolha de não perdoar. Nós temos que perdoar. Como eu dei o exemplo do Pai Nosso, se nós não perdoamos, Deus também não nos perdoa. Então, como cristão, nós temos que dar exemplo e perdoar qualquer pessoa que fizer o mal para nós. Como eu falei, é fácil? Não. Não é fácil. Não é rápido. Então, nós precisamos de uma ajuda. E isso é espiritual. Para que Deus nos ajude a cada dia a melhorar, como cristão, e amar ao próximo, para que nós podemos liberar esse pecado para ele. Você acha que na prática o ato de perdoar está ligado com o esquecimento? Não. Por exemplo, eu perdoei. E eu realmente sei que perdoei quando aquilo já não... Já não machuca mais, mas não te esqueceu. Não te esquecer. Porque Cristo não esqueceu. Você lembra, mas não dói. Não dói, é. Já não te machucou. Isso, aí sim. Cristo sempre lembra do que ele sofreu na cruz. Mas ele não mais critica e não machuca mais ele porque já passou. Porque ele perdoou as pessoas pelo que ele morreu. Então, o ato de perdoar é você não ter aquela dor no coração quando você lembra da cena do momento ou da pessoa. Então, muitas vezes, para isso ser facilitado, o melhor caminho no começo é se afastar um pouco, para você não ficar remoendo aquilo constantemente. E com a ajuda do Espírito Santo, você que é cristão, você vai acabar perdoando essa pessoa e liberando o perdão sobre ela. Eu acho interessante, às vezes pode até me corrigir, Jean. O nosso culto tem que ser um culto racional, certo? Sim. Quando eu perdoo, eu não perdoo porque eu sou bom. Eu perdoo porque eu sou inteligente. Meu culto é racional e a palavra diz que eu tenho que perdoar o meu irmão. Sim. Dá para se aplicar nessa questão. Não é uma questão de escolha, é uma obrigação. É perdoar igual amor, não tem a ver com o sentimento. É uma ação. É uma ação. Você decide fazer. É uma ação. A questão que o Rafa falou do esquecimento, eu acho que é porque Deus joga os nossos pecados, as nossas dívidas no mar do esquecimento. Mas aí tem a ver com aquilo. Não remoa mais. Eu perdoei, eu não vou mais tocar nesse assunto. Entendeu? Já foi. Ficou no passado. O grande exemplo que nós podemos dar é quando nós nascemos de novo, tudo que nós fizemos de errado até aquele momento com Deus é apagado. E uma nova criatura, uma nova história, ela é formulada perante Deus. E mesmo assim nós vamos pecar contra Deus, errar contra Deus, e Ele sempre vai estar lá nos perdoando pelo nosso pecado. Isso é um exemplo que nós temos que passar para o próximo. Isso faz parte de pregar o Evangelho. A compaixão ao amor ao próximo. A gente tem um teólogo, eu não lembro o nome dele, que ele fala que a função do perdão é perdoar o imperdoável. Eu não lembro qual teólogo, mas é legal. Sim. Andressa, essa é a resposta do Jean. Eu espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Dá lá no Instagram. Fica à vontade, você tem conversado bastante com a gente. Espero que tenha gostado. Compartilhe o vídeo, curta. E você que está nos assistindo, também compartilhe e curta. Fique com Deus. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau.